Este é o objetivo da noite de hoje, dar-vos a conhecer aquilo que é o evento que conta com muitas novidades nesta edição, onde o tema é a banda desenhada e onde cerca de 25 toneladas de chocolate que compõem esta edição. Quanto à semelhança daquilo que aconteceu o ano passado, este evento vai ser distribuído pela Vila de Óbidos. Na Cerca do Castelo vamos ter o Salão do Chocolate, é aí que temos as marcas representadas, que temos os nossos parceiros, que temos as esculturas ao vivo, portanto para além de aquelas que já vão estar expostas, temos as esculturas ao vivo, temos um conjunto de ilhas de cozinha com várias demonstrações, com várias apresentações de produtos, onde vão estar os institutos formativos, onde vão estar as escolas. Vamos ter a casa de chocolate, que não é a casa de chocolate das crianças, é a casa de chocolate das famílias e como o tema, como disse há pouco, é a banda desenhada, vamos ter ilustrações ao vivo também por um conjunto de artistas que vão marcar presença ao longo deste festival. Aqui, como disse, a Praça do Chocolate, um bocadinho mais abaixo também, e faço o agradecimento, as esculturas em chocolate que vão acontecer na Óbidos Chocolate House, um sítio de referência naquilo que é o chocolate em Óbidos, no investimento que foi inaugurado o ano passado, também por esta ocasião, e que mantém a sua presença por ter as condições de excelência para receber as esculturas em chocolate. Depois temos o show cooking, o show cooking vai acontecer na Casa da Música, conta com um conjunto de chefes. Vamos ter um conjunto de jurados, vamos ter um conjunto de parceiros, vamos ter um conjunto de personalidades que se irão juntar a nós durante este evento. Falamos muito de chocolate, eu venho aqui mesmo para falar da corrida de chocolate, estamos na quarta edição, e é uma coincidência, hoje que é o lançamento do festival de chocolate, esgotamos as inscrições para a corrida de chocolate. Duplicamos o número de inscrições, vamos ter cerca de 850 atletas, vai ser a corrida mais doce do mundo. Este ano acho que nós demos um grande salto. O fato de termos, se calhar, a melhor escola do mundo, que é a escola de Alain do Casse, presente no nosso evento de estudo, a força que nós temos neste momento. Um evento que já dura há 22 anos, o único evento de chocolate que dura ininterruptamente, em Portugal há 22 anos, o nível de parceiros que já temos, portanto, acho que estamos todos de parabéns. Vou falar um pouco sobre o tema, que é a banda desenhada, para nós no Brasil a gente chama de história em quadrinhos. É um tema muito icônico, que vai mexer com a memória afetiva de muitas pessoas, sejam jovens, sejam as pessoas um pouco mais velhas, qualquer personagem, vocês já ouviram falar. Então, o grande desafio não é só trabalhar com chocolate, mas também transmitir, compartilhar conhecimento com o povo local aqui, isso é muito gratificante também, e também os visitantes sentirem essa emoção. É, de facto, um gosto, um orgulho e uma responsabilidade muito grande quando estamos à frente do município com a dinâmica que Óbites tem. Eu sinto que nós nunca parámos. Eu quase me tentaria dizer que vamos recomeçar novamente os eventos já em março, mas senti que ainda nem sequer abrandámos e vamos começar já, de facto, com esta senda de eventos que, ao fim e ao cabo, vem de acordo com aquilo que é a nossa intenção de quebrar a sazonalidade. É um gosto enorme nós podermos acompanhar todo este desenvolvimento e passados 21 anos ainda conseguirmos surpreender, conforme disse também o chefe CIOPA, já estarmos a pensar em 2024, porque este, apesar de ainda não estar visto, para ele já está muito trabalhado, já tem muito trabalho de base por trás, e sentimos também que da parte quer do chefe CIOPA, quer da equipa do chefe Abner, há aqui uma identidade muito grande também já para com Óbites e isso é muito bom, é um gosto enorme também ter-vos por cá, sentirem que vocês fazem isto para além da vossa profissão, com um carinho muito especial pelo facto de estarem aqui também em Óbites. Obrigado também a todos vós por isso. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHOCOLATE UMA HISTÓRIA PARA SUBURGAR DE 10 A 26 DE MARÇO ABERTO DE 6 DE A DOMINGO INFORMAÇÕES EM ÓBITOS.PT ABERTO DE 37 DE MARÇO